Boas coisas, pessoal! Tudo bem? André Oliveira, brasileiro de máscara na Europa. Tudo bem com vocês? Estou no Máscara porque elas já estão trabalhando juntos desde sempre. Desde o início da quarentena. Olha, eu vou explicar. Esse vídeo é principalmente para quem deseja uma nacionalidade portuguesa ou através de avô, através de pai, mãe. Aqui em Portugal tem uma coisa que é muito importante. É necessário que o português mantenha atualizado o seu estado civil aqui. Então, o que acontece? Ah, eu quero a nacionalidade do meu avô. Temos que fazer a linha da vida dele aqui em Portugal. Então, primeiro assim, com quem ele casou? Vamos lá fazer a transcrição do casamento dele aqui em Portugal. Se não foi aqui, claro, se foi no Brasil. Depois, ah, ele se divorciou. Nesse momento, nós temos que fazer o reconhecimento de sentença estrangeira aqui em Portugal. Temos que reconhecer o divórcio que foi feito no Brasil para Portugal. Ou seja, este é um procedimento que pode acontecer quando estamos na busca da aquisição da nacionalidade. Que é, como disse a Fernanda, a linha da vida devidamente correta. Muitas vezes, deparamos-nos com pessoas que ainda estão no estado casado e não estão divorciados. É preciso reconhecer em Portugal a sentença que foi decretada no Brasil. Para isso, temos que tentar uma ação, uma ação de reconhecimento de sentença estrangeira. Para que possamos, dessa forma, atualizar o estado civil e continuar este procedimento até à nacionalidade. Exatamente. E diferente de uma transcrição de casamento, a sentença tem que ser reconhecida em um tribunal. Que é o Tribunal da Relação aqui de Portugal. Exatamente. Por um advogado. É diferente do casamento, né, Fê, que pode ser feito numa conservatória. Esse é em tribunal, é só para deixar claro. É uma ação judicial. Exatamente. Enquanto reconhecer um casamento segue um processo simplificado, reconhecemos através do cartório, aqui a sentença estrangeira, portanto um divórcio, terá que ser através do tribunal, mediante uma ação interposta para o efeito, através de um advogado. Portanto, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com esta questão, mas tudo tem uma solução e tudo seguirá depois os seus trâmites legais. O que é preciso é terem atenção que é necessário manter atualizado o estado civil. É isso. É isso. Claro. André. É. E quanto tempo, em média, demora este processo? Bem, mais ou menos, nós não gostamos de dar um tempo que depois não seja concretizado, ao menos, mais ou menos, este processo leva seis meses. Eu já tenho obtido sentenças em dois meses e em três, mas nós costumamos falar de seis. O que vai depender, né, Fica? O que acontece? Às vezes o casal, o ex-casal, faz a ação em conjunto, os dois mesmo fazem como requerentes, ou pode ser oposto, isso tudo vai depender. E, às vezes, um dos membros não sabe do outro. Não sabe onde está, não tem informação. E aí, temos que descobrir também onde é que ele está. Então, depende. Neste caso, exatamente. Neste caso, pode demorar um bocadinho mais e, sim, pode chegar até aos seis meses, porque é preciso encontrar a outra parte. Ok. Há algum documento que vocês achem necessário já informar, se a pessoa quiser? Sim. Documentos principais. A certidão de nascimento. Já vou deixar alguns mais importantes. Alguns, alguns principais. Se a certidão de nascimento do cônjuge estrangeiro, ou seja, do brasileiro que está casado com o português, e agora a gente vai divorciar, a sentença que foi feita no Brasil, ela tem que estar apostilada com a AIA para ser reconhecida aqui, são os dois principais. André, o resto é procuração, assento de nascimento português, mas nada de muito absurdo. Nada de especial, sim. Que são importantes e nós poderemos, de imediato, dar entrada à ação, mesmo com as cópias. E, dando tempo, posteriormente, descartar em Portugal. As originais. É isso, André. Está tudo? Está tudo. Agora você vem se despedir. Agora vem a pé, máscara. Longe. Longe, feia. Lá venho eu com a minha calcinha na boca. Tchau. Tchau, até mesmo. Tchau, muito obrigada. Ah, qualquer dúvida e perguntas aqui nos comentários, e qualquer dúvida, está aqui embaixo o e-mail para falar com elas e tirar as suas dúvidas. Tá bom? E eu tenho que ir embora, já estou muito tempo aqui. Tchau. Tchau. Obrigada.